Olá, nosso Boat Review de hoje é a bordo da Intermarine 62, o segundo lançamento do ano do estaleiro paulistano. Esse barco ele vem para entrar no meio das 60 pés, onde a Intermarine já produz com muito sucesso a Intermarine 60, agora a 62 e a Intermarine 66 para você que quer ter a opção da quarta cabine no barco na faixa de 60 pés. Avançando, nosso espaço gourmet, juasqueira, tábua em pia, acesso para a cabine do marinheiro e chuveirinho, chuveirinho hidráulico, é muito legal, é um design bem diferente do que a gente está acostumado, porque todo mundo só tem a duchinha. Aqui não, aqui o módulo inteiro, levanta e claro, ela continua para a duchinha, só tirar. As extremidades, porta treco, aqui é o sistema de incêndio, desculpa, sistema de incêndio e a tomada de cais. Um detalhe é a nova escada de acesso para a água. Pessoal, uma coisa que eu sinto realmente falta, e a Intermarine já faz isso há algum tempo, é o espaço fixo da plataforma. Porque quando você está fazendo churrasco, o que acontece? A plataforma está sempre lá embaixo. Claro que tem estabilizador, ele vai estar sempre estabilizado, tranquilo, mas muitos usam a plataforma como uma espécie de estabilizador. E esse degrau, é um degrau muito longo. E olha aqui, a Intermarine tem pleno espaço. Agora eu vou mostrar para vocês o grande diferencial desse barco, que a Intermarine está chamando de beach club. São as partes móveis do costado. O costado se abre e cria uma praça de polpa muito maior. Dá uma olhada. A Intermarine se privilegiou muito a praça de roupa dos barcos. E aqui, a A62, isso também é evidente. Um ângulo sofá em L, com a mesa fixa. E muito legal são os detalhes de iluminação que o estaleiro está colocando no barco. Todo de LED, bem moderno, muito bonito mesmo que ficou. Um detalhe que dessa vez foi incorporado, a porta são três folhas. As folhas correm e abrem para o lado externo. O que isso acontece? O que isso proporciona? Proporciona essa total interação. O que foi muito legal é que, mesmo ela abrindo para fora, ela está no limite, aqui ela está junto acompanhando a escada. Então, não atrapalha porque você tem mais um degrau e ela não atrapalha. E aqui também, ela acaba na linha exata onde está o terceiro comando. Agora, vamos conhecer o interior. E agora, no deck principal, nós vamos falar também de layout e customização. Lembrando que a Intermarine é o estaleiro que mais customiza barcos no Brasil. Então, poucos barcos saem igual ao outro. E isso é uma coisa muito legal. O estaleiro oferece, claro, os layouts, padrões, ele oferece tudo. Mas, se o cliente também optar por vir com uma proposta nova, eles vão olhar e vão ouvir. Então, falando de layout, exposição básica, a cozinha voltada para fora, que é, na minha opinião, o melhor layout que tem porque você integra muito bem quem está na praça de poupa, quem está aqui na cozinha, pode preparar as bebidas, pode preparar alguma coisa para pôr, mas também a cozinha pode ser posicionada lá para trás e a sala vim toda aqui para poupa. Então, é bem interessante isso. Falando aqui de detalhes, a pedra, a pedra é uma pedra que tem diversos tons, então, fica também a critério do cliente escolher o tom que vai ser usado. A Intermarine usou um tom de areia e um cinza mais escuro, o talpe, conhecido como talpe, esse cinza. Foi uma combinação muito feliz, essa areia e o talpe deixaram o barco muito aconchegante também. Então, cozinha, só para passar pelos itens básicos, gaveteiro, o local para a cristaleira, os copos, micro-ondas, forno, duas geladeiras, o top e a pia. A pia, nessa opção, o proprietário optou por um acabamento mais em bronze para combinar com layout e ficou muito, muito bonito. E falando da sala, amplo sofá em L com a mesa, a mesa pode ser fixa ou não, e um outro sofá para três pessoas. A TV é uma TV retrátil, ela sobe e desce, ela tem um módulo próprio aqui atrás, então, quando não está em uso, ela fica escondida e bem guardada. E, mais uma vez, eu queria destacar a qualidade do acabamento, a iluminação do teto, o espelho que foi colocado aqui em volta, que dá mais amplitude para o interior do barco e o tom do areia e o talpe cinza também deixaram o barco bem chique. O posto de comando aqui no deck principal da Intermarine sempre foi um show à parte. não é de agora que eu já falo isso, nos meus outros vídeos também eu já falei. Então, só passando rapidamente, duas telas da Raymarine, todo integrado, o barco está inteiro integrado, está com automação, você consegue ver exatamente tudo o que acontece no barco. A bússola muito bem alinhada, controles, o comando está aqui, comando, volante escamoteável, VHF, os controles do Sea Keeper, do estabilizador, as duas telas, enfim, olha essa posição de pilotagem da Intermarine. Estou aqui confortável, também o banco é móvel, para quem precisa de mais espaço na perna ou menos. E outra característica que não é de hoje que a Intermarine faz, a ausência da coluna central do vidro e o que permite essa amplitude toda na hora de navegar. Dá uma olhada como fica legal isso daí. Agora vamos lá para o deck inferior, conhecer as três cabines dessa Meadores. As cabines realmente, a Master ficou um layout assim, que não tinha visto ainda em barcos aqui no Brasil. Vamos lá conhecer, vocês vão ver que legal que ficou. Começando pela cabine VIP, porque eu vou deixar vocês esperarem até o final para ver a Master desse barco, muito legal. Cabine VIP eu tenho aqui 1,80m, então temos por volta de 1,90m de pé direito. Aqui um degrau para fazer o acesso à cama, continuamos aqui ainda com mais uns 5cm, 1,85m. Cabine VIP padrão tradicional, ocupando bem o V da proa, a cama posicionada para a proa. Nós temos as janelas aqui que permitem um belo, para você acordar e ver o mar já logo cedo. Aqui um armário grande e o acabamento de cobre que o proprietário optou, não foi só na pia, foi também aqui nas maçanetas e tudo. Isso daqui com esse tom areia ficou muito bacana. Caminhando em direção ao banheiro, o banheiro também ficou excelente, o pé direito muito bom, com a privada, sanitário elétrico, o acabamento em bronze permanece, pia e o chuveiro com pedra. Olha a altura também do pé direito e a ducha cascata que ficou. Ou também a ducha, até a ducha foi pensada no acabamento em cobre. Então realmente, um banheiro, uma cabine VIP que você vai aproveitar muito aqui, muito quando tiver a bordo. A segunda cabine segue também todo o padrão, lógico, de decoração que a termarina que o proprietário adotou. O acabamento em cobre nas maçanetas, duas camas com um ótimo tamanho, também o pé direito, o pé direito no barco inteiro, ele é muito bom, ele é acima de 1,90m garantido. E aqui, só para falar, vigia, janela, dá bem a amplitude de espaço. E uma característica da Intermarine, todos os barcos onde tem a cama de solteiro, a cama corre, tem um mecanismo para correr e vira uma cama de casal. Esse quarto ainda tem um armário muito grande e o acesso para o banheiro. O banheiro é dividido com o uso diurno do barco, mas já é muito tradicional, então não é problema nenhum. Então essa porta abre, a outra permanece fechada e se a outra está fechada, se a outra está aberta, se daqui não fecha. E o banheiro também ficou excelente, como vocês estão vendo nas imagens. Banheiro completo também, bom, excelente pé direito, sanitário elétrico, a pia e a ducha com cascata central é realmente incrível. Agora vamos lá conhecer a grande novidade desse barco, que é essa cabine master. Vocês vão se impressionar, vocês vão ver. Agora sim, vamos aqui na cabine master. Só para falar antes da cabine master, antes de entrar, olha aqui. A Varene aproveitou o espaço, com o lave seca, deixar as coisas do barco sempre em ordem. E um bom espaço de armazenamento, deixar as roupas de cama, os outros quadros, deixar sempre a mão. Agora vem, convidar vocês. Vamos começar com esse armário. Armário muito grande, padrão da nossa casa. Ótima profundidade de armário, com seis gavetas. Perfeito, perfeito para guardar todas as suas roupas que mais você precisar. Avançando para as mulheres, lógico, local sempre dedicado a elas, porta joias, espelho, muita iluminação para poder se maquiar, para sair linda e maravilhosa quando o barco estiver parado. Se você estiver indo para um restaurante, para um evento ou estiver viajando com seu barco, sua mulher vai estar sempre muito bem preparada. Mais espaço. Uma penteadeira enorme, armário, gavetas. Espaço aqui é uma coisa que não vai faltar nessa cabine. E agora, vamos lá, ela inteira para vocês. Excelente cama, excelente cama de um bom tamanho. Lá tem mais um local para refeições. Então, dois sofazinhos ali. As janelas, as janelas assim, três metros. É uma coisa assim, ficou muito, muito agradável mesmo a cabine aqui na parte de baixo. E o que vocês tem que saber é, o layout mudou totalmente. O banheiro, a disposição do layout ficou realmente incrível do banheiro. Só para começar, para mostrar para vocês, esse vidro aqui dentro está o box. simples, privacidade, se quiser deixar para quem estiver tomando banho. Com privacidade e agora todo aberto. Vamos lá conhecer, bem conhecer essa parte. Como eu falei, olha aqui que lugar gostoso para você tomar um café da manhã. Apreciando o mar, a janela está aqui, você vai estar bem próximo à linha d'água. Vai ser realmente incrível a sensação. E aqui é o que eu tenho que falar. Tem que destacar isso aqui, porque realmente é muito grande. Mais uma vez o pé direito, vamos lá, me baseando no meu 1,80m. Pé direito amplo, sanitário, elétrico, pia e a ducha cascata com acabamento em pedra, seguindo todos os tons de bronze que o proprietário optou por escolher. Realmente, a Intermarine foi muito feliz com esse layout, porque ela ganha muito espaço a bordo. Aqui na cabine do deck inferior, ela ganha muito, muito espaço mesmo. E o acabamento ficou realmente incrível. Um padrão incrível de acabamento, um layout muito gostoso e funcional para um barco de 62 pés. Mas isso é o mais importante. 62 pés e olha o tamanho dessa cabine. Estamos agora no flybridge da Intermarine 62, que tem o teto. O fly inteiro aqui, o teto do hardstop, ele é feito inteiro em fibra de carbono. Só comecei com esse detalhe antes para falar que aqui é um grande layout aberto. Aqui é uma folha em branco que a Intermarine permite customizar de diversas formas. Eles já tem várias sugestões para o cliente, mas também é uma folha em branco como esse cliente optou por uma sala no áudio normal. Aqui, um amplo sofá em C. E o que eu não posso deixar de falar é que a Intermarine 62 tem um bar com banqueta. Só barcos acima de 80 pés oferecem isso no Brasil hoje. A Intermarine 62 vem a contramão dos estaleiros que, como eu posso dizer, eles têm um layout meio pré-modular do flybridge. Agora aqui não. Aqui agora tem um barco com pia. Aqui é um espaço para você preparar as coisas, mas se quiser também pode ser adicionado uma outra churrasqueira aqui. Mas como já tem uma churrasqueira lá embaixo, eu não creio que tenha necessidade, na minha opinião. Aqui pode ser um local para preparar a bebida. Aqui também tem a geladeira e a lixeira. E quando eu falo de personalização de layout, entenda-se que dessa parte, desse sofá para trás, é tudo aberto. É uma folha em branco. E agora vem aqui até o posto de comando para você ver que legal ficou o posto de comando. O posto de comando ficou bem confortável. O colante escamoteável. As duas telas da Raymarine. A bússola bem na frente, bem na reta da que você está colocando. Os controles na mão. Então, tudo fácil. Tudo fácil de mexer e de visualizar. Para finalizar nosso rápido review da Intermarine 62. O teste dela você vai ver nas próximas edições da Bolt Shop. Só para o pessoal, eu já queria também dar para vocês lembrarem de ir lá conhecer nossos canais, nossas redes sociais. Facebook, ponto com barra Bolt Shopping. No Youtube também. Então, nós estamos fazendo umas coisas bem legais para vocês ficarem ligados lá nos nossos canais na internet. Então, finalizando. Essa proa já é uma proa bem tradicional da Intermarine. Hoje, querido ou não, é uma coisa obrigatória para qualquer barco. Acima de 60 pés. Tem que ter essa integração aqui. A folha abre. Fica em dois lugares aqui para ficar a mesa entre os dois lugares. E o solado de proa. O solado de proa pode ser tanto com o apoio de banco, quanto se a gente virar o banco, ele vira o apoio para a cabeça, para você poder aproveitar os banhos de sol. E outra coisa que a Intermarine foi muito feliz em instalar, foi essa proteção para o sol. São quatro barras em fibra de carbono. Colocar o dedicado embaixo do banco para elas. E com um sistema simples de catraca, de alavanca de subir, estilo do veleiro mesmo, você regula a altura que você quer. Então, esse foi o nosso rápido review a bordo da novíssima Intermarine 62. Barco Beach Club. Barco totalmente inovador para Intermarine em termos de tamanho, parâmetros, layout, customização, personalização. Barco com três cabines e uma cabine master excelente. Espero que vocês tenham gostado. Fique atento aí. Siga a Bolt Shop. Siga nossas redes sociais. Você vai ficar sabendo muito mais sobre esse barco. Eu sou o Caio Ambrosio, editor da revista Bolt Shop e nos vemos na água. Tchau. Tchau.